Concentra-te 15 segundos Concentra-te 3, 2, 1 Partida com a esquerda rápida mais corta 50 Direita rápida mais longa corta 50 Com a esquerda rápida menos longa para fora nas aduptas corta Direita rápida mais longa longa para fora até a marinha corta atenção à água Com a esquerda rápida mais longa longa a mais juntas aduptas corta Direita rápida menos corta 50 atenção à água Com a direita rápida menos longa longa para fora corta 50 Atenção a orião atenção à água À vista mexe à esquerda mil atenção ao bronce Toma pela esquerda Com a direita rápida mais longa corta 100 Direita rápida mais longa para fora a meio corta 50 Pomba pela esquerda Com direita rápida mais corta Atenção, veja à esquerda, por fora no final, corta muito, 500 Acelera, acelera, acelera À vista, direita rápida mais longa, por fora corta muito Deixe que seguir os pneus, esquerda rápida menos corta Direita rápida mais corta, 50 Direita rápida mais pro fora corta, 100 Lomba pela direita À vista, esquerda rápida mais corta, 100 À vista, lomba, com esquerda média por fora no pinto preto corta, 100 Esquerda rapidamente descorta, com o queixo à direita, por fora corta, atenção aos pés, com a esquerda rapidamente descorta 50, à vista atenção, direita média fechada 50, à vista longo ao meio 500, direita rápida mais ao meio 50, atenção à terra, acida do curva. Com a direita rapidamente descorta, por fora corta, atenção, Ariel, esquerda rápida mais corta 50, com a esquerda rápida mais por fora corta 50, direita rápida mais corta 50, com a direita rápida menos por fora corta 50, à vista atenção, ganha-se à esquerda por fora corta 50, Com a direita rápida mais ao meio, corta 50, com a direita rápida mais por fora corta 50, com a direita média fechada, por fora corta 50, Com a direita rápida mais corta 50, com a direita rápida mais corta 50, com a direita rápida mais corta 100, com a direita rápida mais corta 50, com a direita rápida mais corta 100, com a direita rápida mais corta 50, 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 com a dire outra vez, com a esquerda rapidamente, para fora no posto, corta 50, com o cedro, direita rápida mais para fora, no primeiro posto, corta, com a esquerda rápida mais corta, ponto 50, esquerda rápida mais corta, bem, com a direita rápida mais corta, direita rápida menos para fora, no filme preto, corta 100, com a direita rápida mais corta, 50, direita rápida menos para fora, no filme preto, mais corta, bomba a meio, com a esquerda rápida mais corta, atenção aos cedros, com a direita rápida mais corta, gancho à esquerda, direita rápida mais corta, 50, com a direita fechada por fora, corta 50, esquerda rápida menos para fora, no posto, corta, atenção a real, com a direita rápida menos, longa, longa, por fora, a meio, baixa no pico, esquerda média, por fora, corta 50, com a direita rápida mais corta, 100, com a direita rápida mais corta, 500, bomba pela esquerda, com a direita rápida menos para fora, até a entrada da casa, corta 50, com a direita rápida menos para fora, com a direita rápida mais corta, 50, com a direita rápida menos para fora, corta, com a direita rápida mais corta, com a direita rápida mais corta, atenção aos cedros, com a direita fechada, por fora, no último pico, corta muito 50, esquerda rápida menos para fora, com a direita rápida menos para fora, corta 50, com a direita rápida mais para fora, corta 50, outra vez, com a direita rápida, com a direita rápida mais para fora, com a direita rápida menos, corta muito, neta, Concentra-te Concentra-te Esta alcatra é a garra Sem stress Atenção à descida 15 segundos Atenção à vista Direita rápida mais corta Muito Concentra-te 3... 2... 1... Partida à vista Direita rápida mais corta Muito Com esquerda rápida mais corta Muito Com esquerda rápida mais corta 50 Com esquerda rápida mais a 5 100 Com direita rapidamente longa Para fora e para os postos Corta muito Cai Concentra-te Acelera, acelera, direita rápida mais por fora, antes do posto, corta muito, acelera. Esquerda rápida mais, corta muito, 50. Com direita rápida mais, por fora no posto, corta muito. Com esquerda rápida mais, fechada por fora, no pino verde, corta 50, atenta ao Ariel. Com esquerda média por fora, antes do segundo posto, corta. Esquerda média. Esquerda média fechada por fora, no pino partido, corta muito, 50. Com direita rápida e menos, longa, longa, por fora no posto, corta 50, fecha no fim. Esquerda rápida mais, corta 500. Acelera, acelera. Acelera. Corta 500, longa pela direita. A avista, esquerda rápida menos, a mais, por fora, no posto azul, corta 50. Com esquerda rápida mais, corta 50. Com direita média fechada, por fora, corta. Atenção ao Derman. Esquerda média longa, por fora, a mais, corta. Acelera, acelera. Direita rápida, menos, corta 50. Com a atenção, deixa à esquerda, por fora, corta. Atenção, Ariel. Esquerda rápida menos, corta. Rapidamente, corta. Com a atenção, direita média fechada, por fora, corta, frequenta. Esquerda rápida, mais, corta. Acelera. Com direita rápida, mais, corta. Vou ao baleio, com a esquerda rápida, menos, por fora, no posto, corta 100. Esquerda rápida, mais, corta 100. Acelera, acelera. Com a esquerda rápida, menos, por fora, é, estupido, vermelho, corta 100. À vista, direita rápida, mais, corta, 50. Direita rápida, menos, corta, por fora. Atenção, à esquerda do passeio, com a esquerda rápida, mais, corta 100. Direita rápida, mais, corta 100. Acelera. Esquerda rápida, mais, corta 100. Com a esquerda rápida, mais, corta 50. Direita rápida, menos, corta. Direita rápida, menos, corta, com a esquerda, rapidamente, corta. Direita rápida, mais, mais, corta, muito, estupido. Acelera, à vista, direita rápida, mais, para fora, corta 50. Com a esquerda, mais, para fora, corta 50. Esquerda rápida, mais, para fora, depois da placa, corta, muito, sai. Com a esquerda rápida, mais, por dentro da placa, acelera, acelera, sem medo. Com o gancho, à direita, para fora, corta. Acelera, acelera, esquerda rápida, mais, para fora, corta, muito, cincuenta. A vista, esquerda rápida, mais, para fora, corta 50. Com a direita, rápida, mais, corta. Atenção, zona perigosa. Lomba, com a direita, rapidamente, corta. Atenção, a real. Com a esquerda, rapidamente, fechada, corta 100. Concedra-te, esquerda rápida, mais, para fora, depois da placa, mais, para fora, corta. Atenção, zona perigosa. Lomba, pela esquerda, com a direita, média, corta. Concedra-te, atenção, gancho à esquerda, fechado, por fora, corta. A vista, direita, média, por fora, corta, muito, com o gancho à esquerda, fechado, por fora, corta. Direita rápida, mais, corta, segue. Concedra-te, com a direita, média, por fora, no pino, preto, corta, segue. Concedra-te, à vista, lomba, pela esquerda, com a direita, rápida, mais, corta, segue. A vista, atenção, direita, esquerda, média, por fora, depois do final, corta, segue. Concedra-te. Com a esquerda, rapidamente, por fora, no pino, preto, corta, segue. Direita, rapidamente, corta. Com a esquerda, mais, corta, segue. Flávio, flávio, flávio. Com a direita, rapidamente, por fora, corta. Flávio, flávio, flávio. Tu. Vai, tu. Flávio, 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 flávio. Obrigado.